O centro do Rio vai receber amanhã uma marcha de evangélicos que deverá reunir milhares de pessoas. Depois da caminhada, haverá shows de cantores de música gospel num palco montado na Cinelândia. O palco já está quase pronto na Cinelândia, em frente à Câmara dos Vereadores. A partir das três horas da tarde deste sábado, alguns dos maiores nomes da música gospel vão se apresentar aqui. Serão mais de 20 atrações e os organizadores esperam que pelo menos 50 mil pessoas vão acompanhar os shows. A concentração está marcada para uma da tarde na Central do Brasil. A partir das duas e meia, a marcha segue pela Avenida Presidente Vargas até a Cinelândia. É um encontro de evangélicos, de católicos, de pessoas de qualquer confissão religiosa que vai estar conosco declarando que essa cidade, que esse Estado, que essa nação precisa e vai receber a bênção de Deus. A Sete Rio informou que serão parcialmente interditados trechos da Presidente Vargas, da Rio Branco, da Buenos Aires, além de outras oito ruas do centro. A lista completa das interdições no g1.com.br barra rj.